A paz do Senhor para você, sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Seja muito bem-vindo e hoje iremos falar sobre a coisa mais importante na vida de um ser humano, esteja ele onde estiver, seja rico ou seja pobre, intelectual ou não, nada disso importa quando o assunto é a garantia da vida eterna com Cristo. Nesse conteúdo nós iremos ver três atitudes para alcançar a salvação da nossa alma. Até porque estamos caminhando para o tempo do fim e basta olharmos ao nosso redor. Devido a tantos sinais acontecendo ao mesmo tempo em todo o planeta, entendemos pela palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Temos que estar prontos para se encontrar com o Senhor. Por isso eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te abençoar grandemente como também já me abençoou. Fica comigo até o final e é certo que você vai ser edificado. Amém? Vamos em frente? Três atitudes para alcançar a salvação da nossa alma. Bom, a primeira atitude é crermos em Jesus Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus. Em João capítulo 3, no versículo 16, está escrito Devido à desobediência do primeiro homem existente na terra, o pecado entrou no mundo e desde então nós somos considerados pecadores diante do Altíssimo. Independente de onde estamos, de quem somos, da raça ou da cor, só podemos nos reconciliar com Deus através do Senhor Jesus. Reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, caso contrário, estaremos todos destinados à condenação eterna, à separação de Deus. Devemos crer de todo o nosso coração que Ele veio a esse mundo, habitou entre nós, morreu crucificado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje Ele se encontra à direita de Deus como intercessor de todo aquele que nele crê. Quando Deus olha para nós, meu irmão, que cremos no Senhor Jesus, Ele já não vê mais os nossos pecados, mas a cobertura do sangue de Cristo sobre nós, devido ao Seu sacrifício que nos purifica de todo o pecado. Isso é maravilhoso, é o amor de Deus pelo ser humano. Creia de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador e Consumador da nossa fé. Amém? A segunda atitude é obedecer os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus é tão maravilhoso, tão extraordinário, que ao vir para essa terra, para esse mundo pecaminoso, Ele compreendeu exatamente o que nós sentimos em nossa pequenez, por quê? Embora sem nenhum pecado, o Senhor viveu entre nós como um ser humano, sujeito às mesmas paixões. Por isso Ele vivia em total obediência à palavra de Deus, para que Deus estivesse nele e Ele em Deus. E para não complicar as coisas para nós, Ele facilitou o caminho para a nossa salvação. Porque digamos que Ele resumiu todos os mandamentos em dois principais, conforme o que está escrito em Mateus capítulo 22, dos versículos 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus! Devemos permitir que Deus assuma o controle da nossa vida, que Ele nos direcione para a tomada de decisões, que Ele esteja à frente de tudo. Devemos amá-lo e adorá-lo de todo o coração, não deixando que nada nem ninguém venha roubar o lugar que é só dEle em nossa vida. Se batizar nas águas também faz parte do processo, porque então o velho homem será sepultado e será dado lugar à nova criatura. Pois Ele mesmo disse que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E tudo isso por quê? Porque Ele nos criou. Ele é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai de amor. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E quando nós nos submetemos a Ele, a Sua Palavra, então o melhor de Deus vem para as nossas vidas. Seus planos e propósitos para nós começam a brotar em nossos corações. Agora, isso não quer dizer, meu irmão e minha irmã, que nós não teremos adversidades e lutas nesse mundo, até porque Ele mesmo disse que nesse mundo teríamos aflições, mas também disse para termos bom ânimo, porque se Ele venceu, nós também venceremos. E quando nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, então estaremos em sintonia com o Pai Celestial, e Ele estará em nós por meio do Seu Espírito Santo, que já já falaremos sobre isso na terceira atitude, amém? Mas, para ficar mais claro ainda o que é esse amor ao próximo, podemos entender da seguinte maneira. Se nós queremos comer bem, nos vestir bem, ser bem-sucedido em tudo, e ainda ter a salvação da nossa alma para morar eternamente com Deus, então temos que de alguma maneira proporcionar isso também para aquele que está ao nosso redor, seja orando ou intercedendo por aquela pessoa, para que ela tenha um encontro verdadeiro com Cristo, ou, na oportunidade, dando até mesmo recursos materiais ou espirituais para aquela pessoa, seja ela quem for. Claro que somos muito falhos e estamos em constante aprendizado nas coisas de Deus, mas Deus quer ver essa intenção de maneira constante em nosso coração. Amém, meu irmão e minha irmã? Precisamos dar frutos que agradem ao Senhor. E agora, então, vamos à terceira e última atitude desse vídeo de hoje para que venhamos a alcançar a salvação da nossa alma. Devemos fazer de tudo para não perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 30 ao 32, está escrito O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Jesus Cristo que Ele deixou para nós para nos guiar, nos consolar e nos fortalecer enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos na nossa caminhada com Cristo. Ele é uma pessoa e que tem sentimentos. Assim como Ele se alegra quando fazemos o que o agrada, assim também Ele se entristece caso façamos algo que não está de acordo com a sua palavra. E se nós não nos arrependemos e prosseguimos em fazer aquilo que desagrada o Senhor, aí vai acontecer a pior coisa na vida espiritual de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, que é a retirada, ou melhor, o afastamento do Espírito Santo daquele coração, daquela vida. É o fim da linha na vida espiritual. Porque o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, de que seremos arrebatados na vinda do Senhor Jesus ou no dia em que Ele nos chamar. Devemos fazer constantemente uma alta análise da nossa vida espiritual e nada melhor do que a palavra de Deus para identificarmos como estamos ultimamente. Em Gálatas capítulo 5, dos versículos 22 ao 24, está escrito Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós estamos com o coração limpo, sem raiva, rancor, mágoa, inveja e não estamos presos a nada que possa prejudicar a nossa salvação, então significa que estamos bem com Deus e com certeza sentimos a presença de Seu Espírito em nós. Sentimos uma paz sobrenatural, mesmo em meio às tribulações. Porque Jesus é o dono da paz. Somente o Senhor, por meio de Seu Espírito, pode fazer isso. Então, meu irmão e minha irmã, devemos cultivar cada dia mais uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus e assim estaremos garantindo a vida eterna com Cristo. Devemos perdoar, amar o nosso próximo como a nós mesmos e andar em santidade se desviando das tentações e dos prazeres desse mundo. Porque uma coisa é fato, meu irmão. O diabo não está de brincadeira. Ele já sabe que ele está condenado, para ele já não tem mais jeito e ele quer fazer de tudo para levar o máximo de almas com ele para a condenação eterna, para o inferno. Mas Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem à salvação da alma. Mas aí, meu irmão e minha irmã, vai depender de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.